Entrou Ai como eu queria pegar o Andy agora O Emerson Ele mesmo O Brasileiro metida americano O Michael está com o pé de pano E o Andy não joga o pé de pano Ele não joga o pé de pano E ele é... Não, ele é gente... Esse moleque, ele é gente boa. Ele conversava comigo, pô, tudo. Aí ele ficou meio estranho aí. Aí outro dia nós tava jogando. Eu nem sabia que uma conta... Ele fez uma conta aí, até esqueci o nome. E eu tô jogando, eu fui chutar o cara, o cara... Não, o cara travou. Nós tínhamos num véu velho. O cara travou, mano. Eu corri, mas não deu tempo. O cara era eu e só tava aí o cara. O cara me matou. Aí ele mandou mensagem, é, meu. Aí não, mano. O Kino começou a falar um monte. Eu falei, oxi, mano. Até então eu não tava deduzindo quem que era. Eu falei, cara, mas conhece essa voz, mano. Aí eu fiquei meio assim. Peguei, fiquei quieto. Aí começou outra jogada, outra partida. Aí ele mandou outra mensagem. Falei, mas quem que é? É o pé de pano. Falei, toma seu cú, mano. Vai se fuder, mano. Aí, mano, um cara marmanjo desse daí, cara. Enchendo o saco por causa de jogo, cara. Pô, vai te ferrar, cara. Pô, acho que todo mundo do Ghost sabe como eu jogo. Todo mundo. Todo mundo que joga comigo sabe. Drona enviado. O sinal do drone tá fudido. Tão interferindo nele. Porra, me viu. O inimigo não pode mais lhe ter. Estão atirando, estão atirando! Capitando o sinal da torre de frequência, estará atirando em frente. Lá vai a granada de flecha. Granada! Granada! Cuidado! Comimenta, culeros! Isso! Vem com o ralagem! Ele morreu. Vejo um drone inimigo. Peguei ele, foi abatido. Vamos acabar. Você está bem? Estão atirando. Por que demorou tanto? Vai com calma. Lançando uma granada de flecha. Estão atirando! Mas que porra! Merda, me acertaram! Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho. Não, aí eu te pergunto, eu faço uma pergunta simples para você. O cara está cego, não está enxergando ninguém. Aí o cara fala, ele usa assistência de mira. Beleza, mas atrás do muro? Eu estava atrás do baguinho ali, mano. O cara me matou, mano. Eu não sei, porque eu não fico cego já. Então, eu não sei. Mas o Paulinho já se livrou de várias assim. Mano, o Paulinho já se livrou de várias, 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 várias. Não, o Paulinho no Gavião, o Paulinho no Procurado. Mano, já se livrou de várias. Eu está já nas costas, mano. Ele conseguiu me matar. Ele vai para o canal matando os patetas. Aí eu ponho lá, já falei para você. Eu tenho acho que 18 ou 19 chutes nele. Ele fica puto. Tem 19 chutes nele, pô. Está lá no canal, olha lá. Você vê o último chute que ele tomou. Eu fico contando. Esse, esse, cara. O drone. O carro já era. Drone subindo. Ó, executor. É nada, Kim. Será? Virou finado? Uh. Fica nele. Deixa ele atirando. Atenção. Temos atividade inimiga. Ele é histórico. Ele é histórico. Hum. Não, não vou pegar, não. Olha lá, estou vendo ele lá. Aqui, ó. Tá ali, ó Tá aqui, ó Estão atirando em mim Ele foi abatido Boa Me prenderam Cadê meu drone médico? Ui Ali, Tucuro, ó Ali, Tucuro, tá aqui, ó Boa Esse daí vai tomar, hein Esse vai tomar Tô indo, hein Tô indo, hein O pai tá indo, o pai tá indo Ah, se matou Se conhece, hein O Kim, esse daí conhece a gente Conhece Conhece Mas quem tá Quem tá puxando aí pra você, mano? Cadê o... O Lula lampiou Que eu não tô vendo mais aquele viado Ah, não vi mais ele jogando Mas você tá vendo alguém puxando aí pra puxar, ô? Espera Espera Ah Ah Oh, como? Do Carmo? Pegamos cara de novo O S8 do Carmo S8? Qual do Carmo que é? Hum Hum Esse daí é pica Esse daí é... Esse daí é brabo, mano Esse daí Ô, Jean Mas foi tão da hora Eu chutei o cara sete vezes, mano Mano, eu tava jogando no sábado, mano O cara me puniu no sábado mesmo, mano No sábado E ele Fuck you Oh, my Fuck you, leg Fuck you Vai tomar teu cu Americano, viado Mano, mas aquele cara dava pulo Ah 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 Em pé que eu tava matando ele E... Três do chute Antes de eu... Dos cara me punir Eu mandei pra ele Eu mandei pra ele Aí ficou muito bravo, mano Ai, mano Esse jogo é muito da hora, mano Quer ver O meu Nada Eu tava jogando contra esses caras, né? Era com eles, né? Era, o Elove até se matou Enviando o drone Atenção, temos atividade em inimigo Estão interferindo no drone, não vejo merda nenhuma Merda, tô encurralada, me pegaram! Ei, tô posicionando uma mina Merda, me prenderam! Merda, me prenderam! Que aí, que aí? É! Jogando granada de flecha Resta um contigo, vamos acabar com ele Eles não querem jogar com a gente, não, pô Eles não querem jogar com a gente, não Olha lá, vai tomar, isso, fica aí Boa, vai tomar pra ficar esperto Se matou Eles não querem jogar, não, pô Eles não querem jogar com a gente, não Os caras não querem jogar com a gente, não Já pega o assassino, gente Já passa direto, vai lá pro fundo Então, eu vou pegar o assassino Passar direto Não, eu vou pegar o assassino Não, eu vou pegar o assassino O drone está ativo. Já vai e faz aquele papelzinho, sei lá, aqui, mata quatro aí. Imagens e som distorcidos, estão interferindo no drone. Não, 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 não. Não estou vendo ninguém. Deve estar tudo aqui por trás. É um homem ferido. Não podemos ouvir lá a menos. Não podemos ouvir lá a menos. Não podemos ouvir lá a menos. Levanta o quê, hein, pô. Se matou, olha lá. Neutralizado. Ótimo trabalho. Tá vendo, os caras não querem jogar com a gente, viu? Não quer jogar e vai ficar? Ah, tá. Maiko, pé de pano. Ai, que gostoso. Nossa, mano. Que gostoso. Agora o Maiko, ele vai comer o quê? Quero ver agora. Que ele tava jogando ontem com o moleque, mano. Moleque estranho, mano. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vê aí, tá offline, ó. Ai, cara. Ei, vocês, esses amiguinhos de vocês, é uma viadagem. Quem? Ah, sim. Então, mas o que é ruim às vezes, sabe o que é ruim? Ó, Alain, outro dia eu tava jogando, acho que o Kim tava Eu tava aqui jogando, eu, Kim, Alain, acho que o Pezão Aí, mano, ele tava no bando aí, pegou e falou assim Vou jantar, não vou jogar mais não Beleza Puxamos pra ele sair, ele saiu, aí ficamos, acho que dois minutos, né O Pezão, acho que tava, não sei o que tava fazendo Quando a gente puxou, quem nós pegou? Deve ser os dois lixos que devem estar lá pra baixo Se achar o Maico, o pé de pano tá junto com ele Enviando o tronco Deixa ele sentir nela agora que ele vai ver Recrutinha Então, vamos dar aqui a volta A direita, né Captando o sinal da torre de reconhecimento, estará ativo em breve Tá, tá, tá Não tem como ele iria pra baixo, tá, tá, tá Eu não sei o que ele vai ver Os dois limites, né Alvo abatido. Alvo abatido. Kim tá pica nesse morteirinho, Kim, viu, mano? Vamos dar o Oscar por Kim, viu, mano? Que tá piquinha nesse... Drone, viu? Achou? Beleza. Joga aqui, setcom, pra ver. Pera aí, então. Segura minhas costas aqui, Kim. Segura minhas costas, Kim. Segura minhas costas aqui. Segura minhas costas. Segura minhas costas. Me encurralar. Acertar. Acertar. Caralho, velho. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, Jim, aqui. Aqui, ó lá. Alvo abatido, pô. Vamos acabar com ele. Eu sei, sei, pô. Eu sei. Ué. Eu sei sei. Oi, José. Ai, tá sem drone? Ah, tá. Granada. Olá, putas. Ai, pera, pera, pera. Puta que marido. Lá vai a granada de flecha. Isso, deixa ele aí, deixa ele aí. Joguei uma granada. Ai, mano. Deixa, deixa ele. Estou atirando. Ai, Deus. Estou atirando. Hum, levanta, levanta. Ai, caralho. Boa, CC. Oh, não entrou a garra. Não entrou a garra. Você viu que ele estava nas costas, né? Não entrou a garra. Não entrou. Não entrou. Eu imaginei, cara, que quando ele não foi... O moleque não levantou, ele estava ali. Imaginei. Ele estava aqui. O outro morreu lá atrás e ele não foi ressuscitar. O outro morreu lá atrás e ele não foi ressuscitar? Ele sempre fala isso. Ele sempre fala isso. Aí quando eu chutei, ele fica pianinho Ele fica pianinho Quando ele toma chute, ele fica pianinho Fala nada Caralho, eu tava atrás dele Já não entrou, mano Até a hora que o chute não entra, sei lá, mano Tava atrás dele Você viu que eu tava atrás dele, não viu? Tava atrás dele, mano Então, mano Ele tava nas costas, eu apertando Não entrava o chute, mano Não, tá bom, tá bom Ainda bem que o CC tava ali Aí, ó Porque ele não... Você tá vendo que Quando tava jogando com... Mano, ele tava jogando ontem com o moleque Quem é aquele moleque lá, mano? Ele tava jogando ontem Ô, moleque, tava... Tava meio esquisito de batedor, mano Mano, não dava pra acertar aquele moleque de batedor, não, mano O drone está ativo O drone está ativo Você vai vim por baixo agora Os rostinhos estão barulhados E aí? Ei, vendo Aí Atenção aí, tô colocando uma mira aqui. Não, não esquenta não, pô. Segura aí pro aí. Acho que tem gente aí. Vi passo, nem é eles. Deve estar de batedor e predador. Atenção, temos atividade inimiga. Jogou set-con aqui. Eles me matam, cara. Inimigo desquistado. Alva batida. Ui. Que isso, Jean? Ligou o aparelho, hein? Que isso. Deixa num nas costas aí, Jean. Deve dar pra gente conseguir informações... Nas costas nossas não, pô. Ele deve estar dando volta de novo esses lixos aí, mano. Talvez tenha umas informações... Ressuscitou o cara. Vamos lá pro fundo, então. Vamos buscar lá esses bosta aí, mano. Pessoal, tô posicionando uma mira. 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 Achou? Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Granada, granada. Postil abatido. Os lixos devem ter dado a volta. Estou sob fogo pesado. Olha lá, lá embaixo. Isso. Homem ferido. Homem ferido. Ainda tá doendo. Calma aí. Ele tá aí, Kim. Pera aí. Ele tá aí. Cadê? Dá pra ressuscitar ele aí, ô... Josué. Pera aí. Ia pegar a torre. Ó, ele foi lá pro final. Não, 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 não. Tá lá, ó. O atirador foi lá pro final. O atirador foi lá pro final, lá, ó. Pra pegar a torre lá, ó. Tá lá, ó. Vê se dá pra pegar a torre, Kim. Meu Deus, olha isso daí, cara. Dá pra pegar, hein, Kim? Será que dá? Meu, olha isso daí, cara. Ele tá aqui embaixo, mano. Dois lixos, mano. Sofrendo muito de esparos. Capitando o sinal da torre de frequência. Estará ativo em crédito. Vou pegar ele, pera. Lá vai a granada de flecha. Ixi. Dá pra tomar, dá pra tomar, hein. Dá pra tomar. Lixo. 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 Fraco. Quero ver o que ele vai falar. Eu vivo. Quando eu tô nesses caras, eu fico muito contente. Você não sabe como esses caras ficam, Jean. Puxa ou não, puxa ou não. Você não sabe como esses caras ficam, Jean, quando eu tô no soco. Ele tava jogando hoje com o moleque, mano. O batedor do cara, mano. Ele tava jogando mouse e teclado, cara. Porque... Ele, mano, muito drop, muito rápido. Muito, muito, muito rápido. A arma dele, parece que ele tava com aquela... Aquela opção de... Como que é? Carregar rápido a arma, tá ligado? Mano, muito... Mano, muito... Caraca, mano. Agora ele vem de batedor. Falar pra ele, se ele tomar mais duas, eu falava... Escolhe a música aí, Patbano, qual que você quer. Se ele tomar mais uma, ele puxa. Esse lixo. Não, ele fez o quê? Ele falou pro Mike, vai pro fundo, que se os caras pegarem a torre, eu atiro, né? E você vê, ele passou rápido pro outro lado, cara. A internet dele tá assim. Mas ele já volta. Defendam os transmissores de rádio a qualquer custo. Pensando no quê? Ô, louco. Vida dura também, já. Atenção aí, tô colocando uma mina. Entrou no meio. Ó, vai tomar outro, fica olhando, fica olhando, vai tomar outro, fica olhando, fica olhando. Pera aí, se ele tiver aqui, ele vai tomar outro, fica olhando. Mina terrestre. Ah, colocou mina no cu! Colocou mina no cu! Tem outro, tem outro aí, tem outro. Tem outro aí. O drone está no ar. Ressuscitou aí. Ali, 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 ó. Vai ressuscitar, José. Vai, 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 vai que é ressuscitar. Vai ressuscitar, José. Ô, 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 ô. O outro tá aqui, ó. Tão atirando. Putz, você tá sem sangramento? Não tá, não, pô. Olha ele lá. Sai, 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 sai. Ele vai te suprimir. Boa, garoto. Corre, corre lá, ressuscita lá, alguém. Boa, garoto. Ele. Não, só pegar o teu cu aqui. Parece que doeu. Aliados eliminados. Perdemos o objetivo. Não, mas chegou bem, tá bom. Colocou a mina no bairro, no boga aqui. Mano, a garra já tinha entrado, mano. Vão para um transmissor e iniciem a transmissão. Não sei se vocês querem por onde. Por cima. Enviando o drone. Ele sabe onde eu tô. Mercô. Deitei ele. Deitei ele. Deitei ele. Coloca o que está vindo aqui Isso que é morte Põe no meio, vai estar no meio esses bosta Já achei acho que um Não, não está não Fechei, entendi Não, entendi Ele deve estar no meio dos bagulho Deve estar no meio Os dois Seu jogo escondido Deve ter dado a volta E aí Vamos lá. Eles se prenderam! Tá subindo a montanha? Tá não, pô! Eu tô encurralada aqui! Vou te ajudar! Me encurralaram! Alguém atira naquele merda! Vamos acabar com isso! Granada! Vão pro inferno! Ele tá embaixo aqui! Ele tá aqui embaixo! Ele tá aqui... Bicho, pega aí! Vai! Transmissor ativo! Defendam a transmissão! Tenta marcar ele! Tenta marcar ele! Forças inimigas neutralizadas! Ótimo trabalho! Boa! Ele chutou você onde, King? Onde foi? Eu não vi! Aí, tchau! Consagramento não, por isso que eu tô falando pra você Senão ele tinha morrido faz tempo Não, não, não... Senão ele tinha morrido faz tempo Ana e rodízio de camarão, mano... Nunca vi, mano! Eu amo camarão, velho! Nunca vi Isso em São Paulo É que aí deve ser mais barato Quanto? É mais barato Aqui em São Paulo tem uns quebrados Oxi, eu adoro Mas e pra achar aqui? Passou, passou, passou O Alain passou pela esquerda O Alain não Olha lá, tá tudo aqui embaixo Tá tudo aqui Tá os dois aqui Aqui, ó Morrendo Pior que se eu for pegar ele vai me matar Vou pegar aqui Pessoal, tô posicionando uma mina Ei, tô posicionando uma mina Sim, eles estão aí no meio Não, eles estão na pedra Ele tá na pedra Aqui, pô, pra cá Não, não, eu tô só dando uma referência pra ele Não, sim, mas aqui eu só dei uma referência pra ele que é pra cá Ele deve ter rodado o lixo Fica esperto aí, gente Se ele não tá indo em você Então foi lá na caixa Foi lá na caixa Vai tá lá por cima Perto lá, mano, perto daquela Onde eu matei os caras lá Deve tá perto de você aí, Jean Não, Jean Joga perto de você Embaixo de você Ele deve tá embaixo de você, mano É, deve tá aí sim, mano Não tá aqui Ele correu, deve tá por aí sim, pô Com certeza "... Vamos lá. Não, deixa um no seu pé aí, pô. Deixa aí que eles estão aqui sim. Eles estão por aqui, por cima. Os lixos aí. Vai ficar aí. Bom, aí eles têm que pegar, né? Então, beleza. Beleza. Aonde? Aí, ó. A ele aí, ó, fio? Dois lixos, falei? Boa, boa. Tamo indo. Falei? Dois lixos. Granada! Toma isso, filha da puta! Cadê o alainho? Cadê o alainho? Aonde? Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho. Se mexam. Estamos ficando sem tempo. Valei, por cê. Não vai, pô. Esse deck nem puta. Ixi, mano. Esse moleque é o... Não é o que dá o bagulho lá do Poseidon? Joga o Poseidon? Ah, não. Esse moleque joga bem. Do meio, mano. A única coisa que eu achei errada desse bonequinho é que é foda também. Ia ser foda, né? Mas, gente, você jogar o set com e ele marcar todo mundo que tá junto. Você também é meio que covarde, né, mano? Ele marca, não? Não, só marca um. Só marca um. Se tiver os quatro lá, o que se mexer primeiro, ele pegar, marca. É, se não se mexer ou não, pega, né? Mas ele só pega um. Não pega toda a equipe. É, mano. Passou. O mês também já era, né, mano? Já tamo no final do ano de novo, mano. Sai, é louco, mano. Pia que é, né, mano? Caçam e eliminem as forças ordinárias. Ele vai vir pelo meio, o lixinho. Acho que ele vai vir por aqui. Não, 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 não. Vamos lá. Capitando o sinal da torre de reconhecimento, estará ativo em breve. Enviando o drone. Cuidado aí, Jampson, não toma soco aí. Eu tô empurralada aqui. Granada, como está, Matias? Vamos enviar uma mãozinha. Aliados eliminados. Perdemos o objetivo. Não dava, não. Nem tinha visto ele, pô. Na hora que marcou, ele matou, pô. Eles estavam tudo ali do lado do Josué, pô. Estava do lado do Josué. Estava na linha. Não, pega o seu mesmo, King. O seu mesmo, pô. O seu mesmo, pô. Gente, eu tenho que ver. Obrigada. O seu mesmo. Tchau. Então, eu tenho que ver. Vai pegar a torre? Vai ficar aqui pra pegar a torre? De fumaça? Mãos ágiles? Esperar. Tem gente aí em cima, ô Josué. O drone está no ar. O drone está no ar. Ih, você levantou fumaça, porra. Esse drone não está funcionando. Estão interferindo. Estão interferindo. Mas eu não entendi. O 66 jogou... Jogou a fumaça. Não vai dar não. Está longe. Seissei, não vai dar... Não vai dar pra você pegar, não. Os caras vão estar aí, mano. Não vai dar não, hein. Vai tomar chute, hein, mano. Não vai dar pra você pegar, 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 não vai dar pra você pegar. A torre de reconhecimento está online. Estou esperando o Jesus pegar para chutar ele, ele está ali em baixo, o cara está ali em baixo, mas vamos aí. Estou posicionando uma mina. Estou iluminado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Paralisou. Está usando coisa, viu, Kim? Olha lá. Olha. Está usando coisa. Você viu, né? Puxou, mas tomou, mas tomou, isso, puxa mesmo, puxa mesmo, seu bosta, puxa mesmo, isso aí. Travou, mano. Travou, mano. Ei, Jean, 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 que isso, Jean. Pelo menos me respeita a minha história, Jean. Que isso, Jean. Diz o Pezão que a minha história, o Jean, o Pezão diz que a minha história acabou quando resetaram o Ghost. Eu estava com 9 mil chutes, mano. Mais de 9 mil chutes, mano. O Baiano tinha quantos chutes? 10. Olha a diferença grande, né? Eu estava atrás dele. É que também o Baiano ali, o Baiano começava a jogar 10 horas da manhã, cara. Porra. Só que também o Baiano tinha 10 mil chutes e não sei quantos mil mortes. 2, 3, 5 mil mortes em dia. É, porque ele quer chutar, né? Às vezes acaba morrendo. Isso. Até eu, né? Vou aqui rapidinho, volto já. Mas eu vou estar aí. Só um outro grupo aqui. Sim, sim, sim. Já foi o Jean falar com o Pé de Pan. Puxou. Lembra dessa daí, viu, Kim? Fala, eu lembro daquela lá que você estava assim um bugado. Gravei, está transmitindo, Kim. Está gravado, está transmitindo aí, pô. Fala, é engraçado. Aquele dia que você estava assim um bugado lá, não deu para você não. O que aconteceu? Não é? Ah, 3 ou 4? Você viu, Kim? Mano, você viu como a gente tem que correr atrás dos caras? Mano, é muito longe. Tem que correr muito atrás dos caras, mano. Desconectou bem na hora do chute, você viu aqui? Mas tomou. Puxou. Não vai conseguir entrar mais. Eu não tenho ele como amigo. Vê se ele está online aqui. Pega o jogadão. Mas foi ver filme, né? É, já vou ver filme. Vai ver filminho. Vai, filho. Vai. Vai lá ver filminho. Vai. Não, pô. Está um a um, né? É. Ele ganhou a primeira. Não, ele está aí. Não. Ele está vindo de batedor que ele sabe que se ele vir de predador ele vai tomar chute. Vai, lindo. O drone não está funcionando direito. Granada. Olá, putas. Granada. Olá, batias. Ah, batido. Ei, está armando uma mina. Capitão do sinal da torre de frequência estará ativo em breve. Atenção. Ei, estou posicionando uma mina. Estou colocando uma mina aqui. Em nível dos pistões. Alvo abatido. Vamos acabar. Granada. Anda, 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 anda. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo. Toma, seu lixo. Chutei. Puxa, seu lixo. Teu bosta. Meu merda. De batedor. Toma chute. Teu lixo. Encostou o cu na parede. Fiquei empurrando, 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 empurrando. Ai, mano, que da hora. Você perdeu, Jean. Essa. A vibração. Você perdeu a vibração agora, Jean. Mais uma, ele pede música. Só mais uma. Mais uma, ele pede música. Ah, deixou. Deixou. Ficou com medo de pedir música. Ficou com medo de pedir música. Lixo. Vai te embora, Carliça. Vai. Amigo do Jean. A última foi. É. A primeira tá com vontade de ir, né? Bora. A próxima foi. Ficou com medo de ir. Ficou com medo de ir. A CIDADE NO BRASIL 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 Lá vai a granada de flecha. Ei, joguei uma granada de flecha. Resta um motivo, vamos acabar com isso. Nossa, vou brincar com ele um pouquinho. Ele ficou bravo. Ele ficou bravo que ele tomou o argumento de primeira, mano. Ele deve ter tomado um susto que nem ele sabe de onde vem aquele chute, mano. Ele vem bem devagarinho, assim. Na hora que ele passa, ele chulepe. Ai, ai. O Josué perdeu a vibração, Josué. Empurrei, ele tava no canto da parede, Josué. De batedor, no canto da parede, mano. Empurrei, 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 empurrei. Ele atirando em mim, empurrei e fui pras costas, chulepe. Ei, mano. Você olha lá a manha, Josué. Vai estar o chute no pé de pano. Eu vou contar quantos chutes eu tenho no pé de pano. Acho que eu tenho uns 20 já nele. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Drone enviado. Eu sei, vou pegar vida aqui. Estão atirando em mim. Acertaram, acertaram. Granada, cuidado. Pessoal, estou posicionando uma mina. Estão atirando. O homem ferido, o homem ferido. Capitando o sinal da torre de frequência, estará atido em breve. Estão atirando. 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 Você viu o Josué falando que eu já tô pronto pra jogar com ele Que eu tô jogando certinho Você viu? Jean é o Jean Você viu o Jean falando? Você viu isso, Kim? Que isso, Kim? Aí, ó E pronto Tchau, Jean Não, vai, vai, Jean Ele já queria sair, Kim Ele falou que ia sair Vai, pique embora, Jean Chutaram lá Puxaram Não, vai cair Aqui, eu vou jogar o último, tá? Ah, legal Alguém deve ter mexido no Wi-Fi Puxado lá Enviando o drone Drone inimigo sobre voando Ei, Kim Você tá impossível Que esse drone, cara Que isso, meu amigo Você tá impossível Que esse drone, meu amigo Só deixar vir Que agora vai tomar Tá passando pra esquerda Se estourar o barril Do outro lado lá Pega ele, Kim Lá do outro lado Lá na frente Tá em cima da casa Lá, ó Aqui, ó Em cima da casa Acho que vai dar pra não pegar Se jogar lá Você mata ele, Kim Tá aqui, ó Aqui, ó Não, tem Tem um aí Aí, tacou o drone no alto De novo, Kim Soltou agora Aquele cara já era Isso que é morte Lá vai a granada de flecha Jogando granada de flecha Granada, se protejam Ei, joguei uma da mesa Essa é uma Vamos a cada vez Acertaram, acertaram Levanta daí Tá vindo, Kim Tá não, tá não Ele vai restar o cara Pera Tá restando o cara aqui, ó Estou sob fogo pesado Muitas inimigas neutralizadas Ótimo trabalho Tava brilhando demais hoje Isso é doido Pesão só tá assistindo Assiste aí, seu trouxa Seu otário Coitado do Pesão Pesão tivesse aqui, mano Coitado do Pesão Caçam e eliminem as portas O drone está no ar Boa, hein, Kim Será que ele te acertou? Não, não acertou não Sofrendo muito disparo Granada, toma cuidado Ei, tá armando uma mina Acho que tem gente aqui Não, não acertou não Capitão do final da polícia Acertou em breve Atrás do baguinho É que eu pulei, mano Não é tão grave Estão atirando, estão atirando Valeu Acabou, pra ser inimigo Vou posicionar uma mina aqui No outro Bora dar no outro Bora dar no outro Joguei uma granada de flecha Que isso Que isso, CC Joga muito Aí o O Jean vem falar pra nós Que a gente está estagiando com ele Olha isso, cara Você acha que isso tem cabimento, CC A gente escutar isso Falou, CC Falou, CC Não fale, Christian Ele que saiu Saiu Não deu pra puxar Não deu pra puxar Puxa, puxa aí Puxa aí Bom, vamos embora aí Vai, então Não é foda Mano, você viu Não é que eu estava buscando Esse moleque Depois tem que falar pra ele Mike, você está falando O que, mano? Você estava parecendo Isso, um bote correndo Sim Olha que lixo Não dá pra puxar Não dá pra puxar Não puxa aí Puxa Puxa e me chama Puxa e me chama Pode puxar e me chamar Cancela aí Me chama Ah, o Christian Ah, o Christian sempre puxa Agora tá lá Ah, não Esse é o Christian Game Não dá pra puxar e me chamar Não dá pra puxar e me chamar A gente não dá pra puxar e me chamar Marinha de chato É o que foi O Christian Game Caçem e eliminem as forças urchinárias. Chama ai pô, eu to aqui esperando você sair, na hora que você puxar pra me jogar a ultima com você. Atenção, a atividade inimiga não vai fugir. Está entrando. A justiça está barbando. Capitando o sinal da torre de frequência, estará ativo em breve. Ai deus, to sangrando. Aliados eliminados, perdemos o objetivo. Ai deus. Aperta ai, está sincronizando aqui, tentando entrar. Manda outra ai. Foi. Está tão bom no seu jogo, a gente ganha de ficar correndo para ter que bater a dedo. para ai. Hã. Deslize. Ele não conseguiu entrar no jogo não. Ele falou para mim aqui. Mandei mensagem para ele aqui agora. Ele falou que sem chance. Foi igual aquele dia que eu não entrei, que eu estava bravo. Fiquei bravo. Fiquei que todo mundo está jogando. Menos. Todo mundo foi assim. Todo mundo jogando. É. Olha se a gente estivesse com os caras aqui agora. Ah, eu vou ter que parar a live. Vou ter que parar a live que o Andy deve estar assistindo esse lixo. Parar a live.